Venho aqui para prestar alguns esclarecimentos relativos a dúvidas que as pessoas têm me questionado. A primeira é o fato de não termos ainda exames positivos para infecção pelo coronavírus. Gostaria de esclarecer que dos 193 casos que foram notificados, 7 foram negativos e temos 19 exames que foram coletados e que ainda estamos aguardando o resultado. Foram encaminhados para laboratórios de Belo Horizonte. Está havendo falta de kits. Nós não estamos conseguindo a quantidade necessária para testar todos os pacientes. Entretanto, o Ministério da Saúde está com a programação de nos encaminhar um número maior para que possamos testar mais pessoas. Entretanto, nós estamos considerando que, a partir do momento que o Ministério da Saúde informou que, aliás, considerou que todo o território nacional tinha transmissão comunitária e o vírus do momento que está circulando no mundo inteiro é o Covid-19, todo caso que tem sintomatologia recente de febre acompanhada de tosse ou dor de garganta tem que ser notificado como infecção pelo coronavírus. Outra informação relevante é de que temos orientado as pessoas que tiver com sintomas leves e fiquem em casa. Então, podemos ter pessoas com quadro gripal que não estão sendo notificadas. entretanto, não precisamos ter um caso positivo para pensar em infecção pelo Covid-19. Outra informação importante foi sobre um óbito que aconteceu hoje em Passos e que estava nas redes sociais, que poderia ser um possível caso de óbito em decorrência de infecção pelo Covid-19. Na verdade, o que houve foi o seguinte, o SAMU foi acionado para dar atendimento a essa senhora no seu domicílio, chegando na casa da paciente, ela estava com quadro de insuficiência respiratória, foi atendida e evoluiu com parada cardiorrespiratória, foi reanimada por 30 minutos e evoluiu com óbito. Ao indagar o marido, o médico teve a informação que a paciente estava já há três dias com quadro de febre, tosse, dor de garganta e, por isso, ele pensou na possibilidade de infecção pelo Covid-19, solicitou que fosse colhido o exame confirmatório, foi colhido e caminhado para Belo Horizonte. Teremos que aguardar o resultado. A equipe do SAMU utilizou todo o EPI que é recomendado para atendimento de vítimas, de pacientes com suspeita de infecção pelo Covid-19. E o marido foi orientado a manter em quarentena até que se tenha a confirmação ou não da infecção pelo Covid-19. Hoje, às 10 horas, tivemos uma reunião na Casa da Cultura. O prefeito e a equipe que estava presente pediu para que eu falasse sobre a reunião no boletim. O motivo da reunião foi para definir sobre a manutenção ou suspensão das medidas de isolamento total, inclusive com fechamento de parte do comércio em pastos. Estavam presentes o prefeito e componentes da Prefeitura, diretoria da CIP, do Ministério Público, Justiça do Trabalho, delegado da Polícia Civil, pessoas da Amigos da Avenida da Moda, empresários e várias pessoas para tomada de decisão. O dilema era a manutenção das medidas com o objetivo de frear a disseminação rápida infecção pelo Covid-19. ou quais as consequências dessas medidas sobre a parte econômica do município. E, após a ponderação de todos, a decisão final foi por manter as medidas até o dia 5. Os argumentos principais que foram levados em consideração foi o município ficar em conformidade com as orientações da Organização Mundial de Saúde, com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Estado da Saúde. E todos, no final, entraram no consenso que a manutenção seria a melhor opção para o momento. É uma decisão difícil, eu como cidadão entendo a repercussão negativa do ponto de vista econômico dessas medidas. Porém, como médico, como diretor do hospital, penso que o correto é que sigamos as orientações da Organização Mundial, do Ministério da Saúde e, realmente, acho que foi uma decisão acertada para o momento. Portanto, as medidas foram mantidas e eu penso da seguinte maneira. Numa pandemia, todas as medidas que tomarmos de prevenção no momento podem parecerem exageradas e desnecessárias. Entretanto, após a pandemia, todas as medidas que possivelmente forem tomadas podem ser insuficientes. Estamos tendo exemplo em outros países. Estamos num momento que era previsto uma transmissão do vírus. Embora tenhamos um movimento tranquilo por enquanto, ainda estamos nessa janela e nada, não temos como garantir de que não acontecerá ainda essa transmissão e os casos começarem a aparecer na semana que vem ou na outra. Portanto, para o momento, vamos manter isolamento social total e medidas de higiene pessoal. Há também questionamentos. Por que funciona açougue, posto de gasolina, alguns tipos de comércio, outros não. São serviços básicos, alimentação, combustível, que não pode parar de modo algum, assim como o serviço de saúde. Conto com a colaboração de toda a comunidade, no sentido de apoiar os dirigentes da CIP, o prefeito e os trabalhadores da prefeitura. Realmente é uma decisão difícil. Por que? Porque se afrouxa as medidas e começa a ter muito caso de infecção, seremos culpados de ter afrouxado. Se mantermos a medida e tem impacto financeiro, antes deixar mais pessoas infectar e olhar a parte econômica. É uma decisão difícil, é um verdadeiro dilema. Mas, peço à comunidade e todas as pessoas que respeitem a decisão tomada por unanimidade de todos que estavam presentes. Muito obrigado, boa noite.